Música 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 É isso aí, é mais distância. Calma, calma, é isso aí, é isso aí. Aqui, não tá mexendo. Vai, pô, 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 pô. Olha, coca, pau, pô, pô, pô. Vai do tipo, olha, comba dor. Dois gostei. Ai, é essa porra? Não! – Não,cessiona, bomba. Foi! Chueca! Já saquei no feitiço alto! Foi numa distância, velho! De mão, de mão! Aê! Vai nas bicas! Vai nas bicas! Aê! 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 Corre! Que doce! Vamos! Vamos! Ah, o que é isso? 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 Tudo bem! Segundo round! Uh! A desmotação! Vai, vai, vai! Não descansa! Não descansa! Descansa! Tem que acertar a porta, Chiu, Júlia! Aê! 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 Vamos embora! Vai pra quem dele, vamos embora! Vamos embora, Júlia! Aê! 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 Aplausos 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 Vai! Isso. Isso. Vai! Vai! Segura! Segura! Vai! Segura! Vai! Agora tem a gente. Segura! Sué, sué! Sué, sué! Sué, sué! Sué, sué! Sué, sué! A gente tem o chute, bro! Eu tenho o chute! Eu vou dar o chute! U.S.T. Arra sempre! Boa! A gente vai jogar! Corre! Não vai sair, não vai acabar! Corre! 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 5 segundos! Corre! 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 Muito bem, senhoras e senhores. O resultado oficial do vencedor deste combate. Após três roundes, os juízes pontuaram vitória por decisão dividida do corner vermelho. Corner vermelho. Por decisão dividida, corner vermelho, Pedro e Kaique.